Olá, viajante! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalai Fliz e eu falo diretamente do canal Viajante Necessário. E no vídeo de hoje eu vou levar vocês para embarcarem comigo no Yacht Club do MSC Civil, esse gigante que está aqui atrás de mim, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, solta esse dedo, não custa nada, você vai estar sempre atualizado. Quem é que está aqui pulando, gente? Obrigado! Ajudei de alguma forma? Muito! Show de bola, show de bola, obrigado! Então é isso, viajante, se você ainda não reservou o seu cruzeiro 2022-2023 ou quer reservar, dá um alô para 2024, fala com a gente, a nossa agência é credenciada MSC, a gente vai ter o maior prazer em te atender, tá certo? Vambora conhecer o processo de embarque e conhecer o Yacht Club desses gigantes. Então vamos lá, viajante? Assim que você chegar no porto, se você tiver bagagem para despachar, você vai informar que você é Yacht Club na ponta da fila e eles já vão recolher a sua bagagem etiquetada ou etiquetar e pegar a sua bagagem. Depois disso, você vai ser direcionado para uma fila de prioridade, para você chegar aqui, ó, no setor de segurança, onde você faz a checagem de segurança, que é o processo de raio-x. Passando do raio-x, você já vai chegar aqui, ó, no embarque exclusivo. Você já vai dar de cara com o embarque exclusivo do Yacht Club, vai dar a volta aqui, ó, vamos dar uma acelerada para vir aqui para a porta, para a porta, ó, para a entrada do embarque exclusivo do Yacht Club. Bem aqui, ó. Abriram já aqui para a gente e aí, ó, chegamos aqui no embarque exclusivo da experiência Yacht Club. E aqui você já encontra, ó, alguns snacks, algumas coisas para você beber e comer. Dá a entrada na sua documentação com a equipe do Yacht Club, recebe a sua pulseira, eu já recebi aqui a minha, ó, a pulseira EuCruzCard. Após entregar a documentação, eles te entregam. Pulseira MSC4Me, EuCruzCard. E você já vai para a van ou para o micro-ônibus para embarcar no navio. Vamos lá? Então, viajante, depois que a van ou o micro-ônibus deixam a gente aqui dentro do navio, o Mordomo nos acompanha até o deck 16, 16º andar, que é o primeiro andar de entrada aqui do Yacht Club. Então, você vai posicionar a sua pulseira ou o seu cartão e, voilá, está aberto o Yacht Club. Vamos lá conhecer comigo. Logo que você entra no deck 16 aqui no Yacht Club do MSC Civil, você vai dar de cara com a recepção ou com o Cierre de Ri, tá? Aqui está o João. Se vocês precisarem no MSC Civil na temporada 2022-2023, tem o João aqui, um dos rapazes, para te ajudar. E tudo o que você precisar, reservar um espetáculo, chamar o seu Mordomo para te acompanhar, ou, enfim, existem infinitos pedidos, né, João? O lanchinho da madrugada, a gente está incluso também. Se vocês quiserem ligar para pedir, a galera da recepção vai te ajudar, tá certo? E aqui você também encontra um Activation Point do seu Cruise Card, ou seja, aqui você pode ativar o seu cartão do cruzeiro, o seu Cruise Card juntamente com a sua pulseira, linkando com o seu cartão de crédito, tá? A gente tem vídeo explicando direitinho, tanto no Shorts aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, tá bom? Continuando aqui no deck 16, vou pedir para o editor dar uma acelerada aqui, ó, nesse longo caminho, que vai nos levar até o Top Sale On Loud, aqui no deck 16 também. O Top Sale On Loud já vou adiantando para vocês. É um espaço onde você pode dar uma relaxada, beber com os seus amigos, tem ali vários petiscos, a todo momento a equipe vem perguntar se você quer alguma coisa, se está tudo bem, se você quer beber algum drink, ou seja, aqui você vai ter os snacks e também vai ter as bebidas, né, um bar. Estamos chegando aqui no equipe. Como sempre, o Messias dando um show de decoração, o ambiente está muito bonito, muito bem decorado. Aqui, ó, o Top Sale On Loud, chegamos. Está um ambiente muito bonito, muito bem feito, com o pé direito alto, com esse paredão de quartzo. Entra toda essa iluminação natural aqui do navio. Está um ambiente muito bonito. Como eu passei para vocês, vamos conhecer aqui o bar. Muitas bebidas, bancos. E aqui, ó, alguns petiscos. Esses petiscos, eles trocam ao longo do dia. No café da manhã, vai ter uns petiscos juntados para café da manhã. Sempre doces e salgados, tá? A mesma coisa do almoço, ao longo da tarde. Falando em tarde, de 4 às 5 da tarde, nesse ambiente aqui do Top Sale On Loud, que é servido o chá da tarde, tá? Aquele chá da tarde bem tradicional, com o carrinho, mordomobente, serve seu chá, com as geleias e tudo o que você tem direito. Ainda aqui no deck 16, nós vamos encontrar essa área aberta aqui fora, onde os fumantes também são bem-vindos. também bem agradável. À noite, eles acendem aqui, ó, essas poltronas e circundam todo esse deck aqui, 16, ponta a ponta, tá certo? Agora eu vou levar vocês para conhecer o restaurante do Yacht Club, que fica no deck 18. Lembrando que na MSC não tem deck 17. É um número que não traz sorte para os italianos. Vamos embora conhecer o restaurante. A gente vai subir aqui as escadas de Cristais Vairóvics, que é uma marca assinada da MSC. Você vai encontrar sempre aqui nos navios da companhia e não vai deixar de ter também no Yacht Club. Aqui você também encontra a escada, que vai te levar do Top Seer Lounge para o restaurante do Yacht Club, tá? Ele fica no deck 18. Restaurante muito bonito, muito bem construído. Eles estão arrumando agora as mesas para a noite italiana. Então você vai ver a decoração aqui das mesas, dos garçons, todos com as cores da bandeira italiana. Então, como no Top Seer Lounge, sempre com essa decoração, com esse paredão de quartzo com vista para o mar, para onde você olha, você vai ver o mar. Que é uma das propostas do MSC Civil. Ele é um navio voltado para o mar, com muitos espaços abertos ou com visualização para você ficar acompanhando aqui as ondas do mar. E agora vamos para o deck 19, que é onde fica a piscina, o ampul, as hidros e o grill. Vamos lá comigo. Chegamos no deck 19, o deck da piscina, e do grill. Vamos lá conhecer o sun deck and pool do Yacht Club do MSC Civil. Vem comigo. E a gente tem a piscina do Yacht Club, é o upul, sempre muito bem construída, com obras de arte. Aqui a gente encontra umas sereias, ó. Ai, a vida é bem ruim, ó. É uma piscina bem funda, com água salgada, como vocês já conhecem, eles vaziam e enchem todos os dias. Vamos lá conhecer o grill também, as espreguiçadeiras acolchoadas, como todo Yacht Club. Vamos lá conhecer o grill. Tô sentindo o cheiro já. Vocês estão fazendo hambúrguer. Dá um tchau pra galera. Fala aí. Aqui a gente vai encontrar o grill e o bar aqui, do Yacht Club do MSC Civil. Onde você pode fumar seus drinks. E aqui as comidas, ó, tá saindo hambúrguer. Viu? Meu olfato tá bom. Tô com fome também. Ó, tá saindo hambúrguer. Estão servindo o lanche da tarde, os doces. E aqui as frutas. Vamos lá pra proa do navio. Ai, aqui a gente tá no lado esquerdo, pra quem olha pra proa, é um lado de não fumante. E o lado direito tem essa mesma estrutura com as mesas, que é o lado onde os fumantes são bem-vindos aqui no navio, nessa área aberta. Do lado direito. Lado esquerdo não fumante, direito o lado dos fumantes. E aqui na proa a gente vai encontrar duas ídolos muito gostosas, com uma visão privilegiada do mar, bem da proa do navio. Viajante, então é isso. Finalizo aqui o nosso vídeo com os detalhes do Yacht Club e do MSC Civil. Navio também na próxima temporada como Porto do Rio de Janeiro, como Porto Principal, Homeport, na temporada 2023-2024. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente tem o maior prazer em te responder, tá certo? Até a próxima!